MÚSICA 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 Porque cantando o mochilão, cantando lindo e loucou, comando o palco, dando o brilho pra o amor. Comando o palco, dando o brilho pra o amor. Comando o palco, dando o brilho pra o amor. Comando o palco, dando o brilho pra o amor. Para não chorar, beber para esquecer o nome da criança que me fez sofrer. Vivo cantando pra esquecer a minha dor, conservo ainda no meu peito um grande amor. E o meu pranto parece não ter mais fim, no entanto eu padeço e não tens pena de mim. Vivo cantando pra não chorar, beber para esquecer o nome da criança que me fez sofrer. Vivo cantando pra não chorar, beber para esquecer o nome da criança que me fez sofrer. Se algum dia tiver de mim compaixão, que alegria vai ser no meu coração. A tua volta será meu sonho dourado, eu viverei cantando e esquecerei meu passado. Vivo cantando pra não chorar, beber para esquecer o nome da criança que me fez sofrer. Vivo cantando pra não chorar, beber para esquecer o nome da criança que me fez sofrer. Vivo cantando pra não chorar, beber para esquecer o nome da criança que me fez sofrer. Vivo cantando pra não chorar, beber para esquecer o nome da criança que me fez sofrer. Vivo cantando pra não chorar, beber para esquecer o nome da criança que me fez sofrer. O que é isso?